Há quem diga que engorda só de respirar, mas você sabia que essa frase pode não ser tão irreal assim? Ao menos é o que algumas evidências têm mostrado. Chamado de obesogênicos, esses compostos químicos presentes no ambiente podem exercer influência no excesso de peso ou até na obesidade na população. O aumento do tecido adiposo branco ou massa gorda aconteceria pela exposição a esses compostos presentes na dieta ou por contato ou por inalação de ar contaminado. Entre esses compostos temos o bisfenol A, eftalatos, héteres difenílicos, polibromados, parabenos, acrilamida, alquifenóis e alguns metais pesados como cádmio e acênico. O maior problema disso, esses compostos fazem parte de produtos como detergentes, alimentos, recipientes de plástico, roupas e cosméticos que usamos diariamente. E não que a substância por si só nos faria engordar. Entretanto, poderia aumentar o número e o tamanho das células que geram acúmulo de gordura, os adipócitos. Com o aumento do tecido adiposo, a obesidade, reações inflamatórias e estresse oxidativo ficam favorecidos, potencializando o acúmulo de glicose em gordura em vários órgãos, principalmente no fígado. Por isso, não fume, desembale menos e descasque mais. E evite o uso de plásticos, além dos alimentos com pesticidas. Para mais informações sobre essa notícia, acesse o nosso site.